Obrigada, João. Me quebrou mal o galho. Imagina. Totô? Totô? Mirella? Bom dia, doutor. Bom dia. O senhor passou a noite aqui nessa cadeira? É, passei. Desculpa, eu não quero ser intrometida, mas o senhor pode me dizer por quê? Eu briguei com a minha mulher e saí de casa. Mas o senhor devia ter ido para um hotel. Já era muito tarde, eu acabei vindo para cá. Mas realmente eu vou ter que procurar um lugar para ficar. Bom, deixa eu lavar o rosto e me arrumar para quando os pacientes chegarem. Doutor, é longe de mim querer me intrometer na sua vida, mas... Essa briga que o senhor teve com a sua mulher foi por causa da dona Raquel? Não, não. A Raquel não teve nada a ver com isso. Olha, se o senhor quiser, eu posso fazer uma reserva no quarto de hotel. O senhor poderia ficar na minha casa também, mas eu acho que é muito pequeno. O senhor não vai gostar. Eu agradeço a sua preocupação. Acho que nem meus filhos se importariam tanto comigo. O que é isso? Alexandre! É pouco perto do que você merece por me tirar o marido só sem vergonha. Alexandre, agora eu entendo por que você virou a cabeça e saiu de casa. Uma garota tão jovem. Você não tem vergonha de destruir um lar? Pelo amor de Deus, Hilda, como é que você pode pensar uma barbaridade dessas? A Mirella tem idade para ser minha filha. Muitos homens da sua idade adoram andar por aí com uma franguinha de iracolo. Que coisa mais ridícula! Você é da mesma laia daquela amiga sua, Clara. Por isso que vocês são assim. Não fala mal da minha amiga. Eu e a Clara somos muito mais decentes do que muitas mulheres casadas que andam por aí. Você está insinuando o quê? Chega, Hilda! Você não sabe o que está dizendo! Eu quero ver o que os seus filhos vão dizer quando souberem do seu caso com essa sujeitinha! Hilda, vamos conversar e esclarecer tudo. Diga a mão de mim! Por favor, Mirella, me perdoa. O que é isso, doutor? O senhor não precisa pedir perdão. Agora sua mulher me ofendeu muito. E o chato vai ser se os seus filhos pensarem mesmo o quê? Fico que saí. Fico que